Fala galera, beleza? Eu sou o Vinícius Ferreira, começando mais um vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer gelo. Mas Vinícius, gelo qualquer um consegue fazer, é só colocar num pote e colocar no congelador. Este vai ser um gelo indestrutível, duvida? Bem, vamos aos materiais. Pote, vou usar dois aqui, que eu vou fazer um gelo comum e um gelo indestrutível. Vamos precisar de pote, água, claro, e vamos precisar de papel. Este no caso é um caderno velho, bem velho mesmo, que eu uso para anotar as coisas. Como é que a gente vai fazer? É simples. Primeiro a gente começa a cortar, a pegar o papel. Começa a pegar. Você não precisa cortar essas orelhinhas não. Eu vou usar papel normal de caderno mesmo, mas vocês podem usar jornal, ou até melhor, pode usar algodão. Mas o algodão que tem aqui é da minha mãe, não vou usar, né? Aí você dobra no tamanho que caiba na vasilha. Tem que ser em vasilha porque o gelo não... porque em forminha de gelo não dá. Aí a gente põe a nossa água, coloca um pouco... coloca o papel e coloca um pouco de água. Aí você seca a mão, né? Para poder pegar outro papel. E pega mais um papel. E coloca de volta na água. Quer dizer, coloca junto com outro papel, que não vai tirar. Vocês entenderam? Coloca aqui na água. E vai repetindo o processo até o... o gelo indestrutível. Que alguns... eu não sei se eu falei... não lembro se eu falei aqui, mas... Alguns chamam de picrete. Eu chamo... eu chamo de picrete, que parece mais... Parece, mas não sei... Isso vai de você. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se é picrete ou é picrete. Vamos colocar mais aqui. Acelera um pouco a imagem, para não enrolar muito. Demorar um pouquinho. Então... Parar de acelerar. Quando tiver pronto, eu volto. Voltei. Olha aqui. Foi umas... não sei quantas camadas de papel. Agora, com essa água que sobrou, vamos colocar na outra vasilha. Eu acho que vai dar a mesma espessura. Não preciso mais água. Agora... Vamos colocar isso aqui no congelador. Vamos colocar o nosso... Opa! O nosso... O nosso gelo ali no congelador. Pega o gelo comum. E... O picrete. Lembra? O picrete e o gelo comum. E agora... Opa! E agora a gente tem que esperar congelar isso, né? Então... Vamos voltar com a... Voltei, galera. Na verdade, já é outro dia. Porque ontem ficou tarde e eu tive que deixar para hoje. Mas... Aqui estão eles. Completamente formados. Aqui está o picrete. E os gelos comuns. Eu fiz dois gelos. Eu fiz mais um para a gente fazer o teste. Bom, o primeiro teste vai ser o teste de queda. Eu vou... Vamos derrubar o gelo comum. Primeiro. Ó. Só nessa quedinha aqui, soltam as lascas. Vamos testar. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Eu não sei se pegou na câmera, mas quebrou. Coloca o tabela aí. É. Eu vou ver aqui. Agora... Vamos ao pé... Ao pé... Ao teste do... Olha, Léo. O que é isso? Léo. Tá inteiro. Não, deixa eu tentar. Lentinho aí. Saiu. Agora vamos ao teste Thor. Tá. O meu irmão está esquecendo que eu usei esse aqui. Então... É. Só esse martelo de cama aqui. Olha aqui, ó. Obrigado por não deixar nenhum gelo para eu testar com a marinha. Olha o estrago que deu. Ah, tá fazendo uma dor. Calma, é só gelo. Olha aí. Para. Agora vamos ao teste Thor. Ó. Aqui tem uns trincadinhos. Trincadinho, mas o trincadinho, mas como o papel não deixa sempre mais reforçado. Não, pode bater direito, né? É, deu uma estraguinha. Agora vamos... Estraga o que deu? Olha só. Tá com a... As fibras de papel não deixa ele estragar. É. Mas, o próprio telefone é forte. Espera aí. Tá tudo mesmo para quebrar assim. É quebrar assim. Ok. Gustavo, pega a câmera ali. Agora vamos... Estou começando a soltar um papel ali aqui, mas está ali. Agora o vídeo não vai ter mais fé. Vamos destruí-lo mesmo. Tá. 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 Não tá dando. Tá dando na máquina. Deformou. Começa a descascar porque começa a derrecer, né? Mas... Tá firme ali no vídeo. Se fosse o de algodão seria melhor? Porque o de algodão umedece mais o papel. O de algodão umedece mais o papel. O de algodão umedece mais a água. Me desce a água. A água e me desce o negócio. É. Olha o gato ali brincando com o gelo. O vídeo foi esse. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Deixa o seu gostei. Compartilha para os amigos. Falou. É nóis e fui. Ah não. Vai molhar a cama. Fui. Fui. Fui.